De Timbó na pista 4. Até aqui, lidera Videira, Floresta, 36. E o Salto do Norte tem 37 perdidos. Lages, 40. Rio do Sul, 43. Xaxi, 76. Falta a Regina de Timbó pra ver quem tá na liderança. Falta a Regina de Timbó pra ver quem tá na liderança. Mensagem por e-mail na internet. Marcelo Guitz. Marcelo Guitz de Rio do Sul nos manda a mensagem. Adalberto e Marcelo estão torcendo muito pela atleta Gersilda e pela equipe de Rio do Sul. Então, Marcelo Guitz manda essa mensagem. O Adalberto e Marcelo estão torcendo muito pela atleta Gersilda e pela equipe de Rio do Sul. Obrigado pela mensagem, Marcelo Guitz. Pessoal da torcida acompanhando. Quem manda a mensagem para o www.jmv.tv.br. Nós estamos passando as mensagens para as torcidas aqui presentes. Inclusive, a Gersilda acaba de ler a mensagem que o Marcelo Guitz mandou. Vamos lá, Angela. A Gersilda de Fraiburgo. Olá, por favor. Quanto fizeram as duas últimas jogadoras do Salto do Norte e Timbó? A de Timbó terminou agora, Regina. Deixa eu ver aqui. A Regina não tem apontação ainda. Vamos lá. Do Salto do Norte. A Roseli, a penúltima do Salto do Norte, fez 1.74. E a Eliane fez 1.77. O Salto do Norte tem perdido 37 pinos em 8 atletas. A de Timbó, a Maurita, fez 1.71. E a Regina... Estou esperando a informação da Regina. Não veio ainda? 1.79. 1.79. A Regina. Viu, Angela? A Regina de Timbó fez 1.79. Você deve conhecer a Regina. Você deve ser jogadora de bolão. Então, Timbó foi para 37 perdido. Olhem só o equilíbrio com 8 atletas. Olhem só o equilíbrio. Quem quiser anotar. Com 8 atletas encerrando a sua participação de 10 que irão jogar. Inclusive para a Angela que deve estar acompanhando. Lidera, Videira, Floresta, 36 pinos perdidos. Lidera, Videira, 36 pinos. Em segundo, empatados, 37 pinos perdidos. Salto do Norte de Brumenau e Liberdade de Timbó, 37. Um pino de diferença para o primeiro lugar. Depois, na quarta colocação, vem... Quarta, Lages, 1º de Junho. 40 pinos perdidos. 40 pinos perdidos. Na quinta... Na quinta, Lages, né? Na quinta posição, Rú do Sul. Lages está na quarta, Rú do Sul na quinta com 43 pinos perdidos. E na sexta colocação, Xaxim. Então vamos dar uma reprisada. Primeiro, 8 atletas encerrando a sua participação. Floresta, Videira, 36 pinos perdidos. Em segundo, empatados, Salto do Norte e Liberdade de Timbó com 37 pinos perdidos. Floresta, Videira, 36 pinos perdidos. É? É. Aqui nós vamos ter que corrigir, Videira. Nós não temos acesso à súmula oficial. Nós recebemos informação do quadro. Então eu vou corrigir. Eu vou corrigir aqui. Videira, Salto do Norte, Brumenau e Timbó. 37 pinos perdidos, empatados. É isso mesmo? 37 pinos perdidos em batalha nós vamos pedir depois, claro fiquem tranquilos que mais uma pessoa vá na súmula oficial e confira até porque são muitos pinos, vão ser 1.800 se alguém derrubar tudo e pode haver uma pequena divergência, mas estamos corrigindo inclusive pelo quadro e pelo nosso controle ao lado liberam Floresta de Videira Salto do Norte de Brumeral e Timbó com 37 pinos perdidos depois vem mais de 40 43 Rio do Sul e 76 Chachim vamos lá nós estamos na nona rodada uma 9, 9, 9, 10, 3, 2, 1 é e e É emoção, é emoção E é, e dela, do coração É emoção 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 E é, e dela, do coração É emoção 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 ser fatal para a disputa de...